Marcelo Brasil, o original No domingo é só folia, aviso a rapaziada Vou tomar uma pinga quente e depois uma gelada No boteco da Maria, que eu gosto de beber Maria falha, prof, só vou parar quando morrer No domingo é só folia, aviso a rapaziada Vou tomar uma pinga quente e depois uma gelada No boteco da Maria, que eu gosto de beber Maria falha, prof, só vou parar quando morrer É no boteco, é no boteco da Maria, Maria bota uma pinga que eu gosto de beber É no boteco, é no boteco da Maria, Maria tem uma pinga que eu gosto de beber É no boteco, é no boteco da Maria, Maria bota uma pinga que eu gosto de beber É no boteco, é no boteco da Maria, Maria tem uma pinga que eu gosto de beber É no boteco, é no boteco da Maria, Maria, bota uma pinga que eu gosto de beber É no boteco, é no boteco da Maria, Maria, tem uma pinga que eu gosto de beber Marcelo, Brasil, o original Sexta, sábado é lotado, no domingo eu vou pra lá, vou de carro avião Para não me atrasar, vou chegando no salão, o boteco está lotado Como tem mulher bonita e cerveja pro tomate É no boteco, é no boteco da Maria, Maria, bota uma pinga que eu gosto de beber É no boteco, é no boteco da Maria, Maria, tem uma pinga que eu gosto de beber É no boteco, é no boteco da Maria, Maria, bota uma pinga que eu gosto de beber É no boteco, é no boteco da Maria, Maria, tem uma pinga que eu gosto de beber É no boteco, é no boteco da Maria, Maria, bota uma pinga que eu gosto de beber É no boteco, é no boteco da Maria, Maria, tem uma pinga que eu gosto de beber A CIDADE NO BRASIL